Se alguém vem de fora ou não, é comportamento, é comportamental. Eu já tive já um atrito com a comissão do Palmeiras, que eu acho muito desrespeitosa, com um árbitro, eu não sou nenhum santinho, não sou aquele cara que ali não reclama da arbitragem, mas há um limite, você não pode xingar o cara, você não pode, de tudo quanto é nome, falar que ele está cego e que, sabe, não há, não é que não há, eu sei que já várias vezes aconteceu da comissão técnica, tanto seja o Abel ou de alguns membros da comissão técnica, serem expulsos. Mas, assim, é uma coisa que me espanta, vou ser sincero, eu fico muito espantado com tudo que acontece ali na beira do campo, porque no momento que ele está reclamando, é que parece que o árbitro está beneficiando a minha equipe. Como o árbitro vai beneficiar o atleta guaniense? É difícil, difícil, a gente não tem essa força toda na CBF, e eu também acredito que a CBF é super séria e que não quer beneficiar alguém. Eu só acho que não pode o que aconteceu, o que eu vi, naturalmente eu vi a entrevista do Kuker e vi a entrevista do Abel. E respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui, ele não ganhou nada antes, mas ele ganhou aqui, só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time e um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez para mim, por exemplo, ele sugeriu para mim, o time deles é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar, porra. Isso aí ele está querendo me sacanear, literalmente. Ele está querendo me sacanear, porque eu falei, mas eu falei dele do comportamento. Fale do meu comportamento, brigue comigo. Agora, falar da minha equipe, falar do meu time, do que eu teria que fazer, é o que ele fez com o Kuka. O Kuka não fez nada, além de expor uma situação que é uma realidade, em termos de comportamento de uma equipe que perde um jogador, que perde dois jogadores. Ela se fecha muito mais, e o Palmeiras é uma equipe reativa, real. E o Kuka, de uma frase que o Kuka fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina, de que o Kuka, cara, não é. O Kuka sabe quanto é difícil jogar contra uma equipe que tem nove jogadoras, porque ela vai se fechar, ela vai ficar num 4-4-1, ou talvez num 5-4, que é difícil de vir entrar, e ela não vai se expor. Ela só vai se expor com um ou dois jogadores de velocidade. Foi isso que ele colocou. Agora, eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração, e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Kuka. É isso aí, cara, é uma falta de respeito para mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem. Por exemplo, se um...